Bom dia, meus amores, mais um dia aqui com vocês e com o olho super lacrimejado, olha que maravilha Eu acho que eu tô com jute-bite, mas em tudo dá glórias, ontem eu dormi super bem e hoje eu acordei com o olho totalmente colado, fechado Aí meu esposo foi ali agora, já comprou um sorinho, aí eu vou cuidando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço minha receita de panqueca de banana que eu gosto de comer pela manhã ou no cafezinho da tarde Vou mostrar aqui pra vocês a receitinha e vou mostrar também o meu dia-a-dia, um pouco do meu dia-a-dia Inclusive o meu baú da cama, como eu tô sem guarda-roupa, as roupas estão tudo jogadas ali dentro Então eu preciso organizar urgentemente, tá bom? Excelente dias pra vocês, excelentes semanas, excelentes meses, que isso tudo possa passar rápido e a gente vai vencer juntas, tá? Um beijo e bora lá! Pra essa receita, você vai precisar apenas de uma banana Eu prefiro usar sempre a d'água, que eu acho a mais gostosa E quanto mais madurinha ela tiver, melhor Amasse bastante Adicione um ovo E uma colher de farinha de aveia, eu prefiro usar de flocos finos Eu gosto de usar essa daqui, ó, de flocos finos Eu acho que fica mais gostosa Aí você pode usar da sua preferência Agora é só mexer tudo E aí Depois que tudo estiver bem mexidinho assim, é só levar lá pro fogo E agora eu quero dar uma dica super bacana pra vocês Eu coloquei aqui essa lumináriazinha aqui, ó Abaixo do armário aqui do micro-ondas, que fica perto do meu fogão Aí eu acendo aqui e eu aprendi essa dica em um restaurante Pra você saber se os ovos estão bons e não estão estragados Pra você não ter que ficar quebrando um a um Basta você encostar ele assim na luz, ó E se por acaso você vê ele todo amarelinho, sem uma pintinha É que ele tá super fresquinho Agora se você encostar o ovo ali E ele tiver preto por dentro Com pigmentos pretos, é porque ele tá estragado É tira e queda Eu sempre faço isso e nunca erro Aí é só você testar aí na sua casa E ver que é certinho, ó Encostou Tá amarelinho, ó Branquinho, tudo bonitinho Se tiver com pigmentos pretos, tá estragado Pesta aí, depois me diz Aí você precisa ligar o fogo Aqui eu tô usando essa Essa maquininha aqui, né, de fazer o wafer mesmo Ela não é aquela tradicional que vende aí as máquinas elétricas Ela é de fogo mesmo Aí você deixa pré-aquecer bastante E com um pincelzinho Você passa bastante manteiga Nessas partezinhas dela aqui Porque infelizmente agarra Você pode estar substituindo também por um Óleo de coco ou azeite Só que eu já fiz os testes E o melhor mesmo que fica é com a margarina Aí agora é só deixar aquecer aí um pouco Dos dois lados Pra gente estar colocando a massinha de banana Aí você vira dos dois lados Pra ter certeza que esquentou bem Agora é só colocar A massa aqui dentro Que foi feita Você distribui bem assim, ó Pra sair bem quadradinho Deixa bem preenchido E agora é só fechar Sempre deixe em fogo médio E é só ficar vigiando Aí a gente vai virando até Ele Dourar dos dois ladinhos Agora é provável Que já esteja douradinho Ó Eu vou virar Pra que possa assar esse lado Deixa eu abrir aqui com calma Olha só que lindo Agora é só esperar dourar o lado de lá E tá pronto pra gente comer Ó, douradinho E aqui também bem douradinho Agora eu vou colocar lá no prato E tomar o meu café E pra dar um toque mais gostoso Vou colocar o meuzinho I just wanna let you know Behind the mirrors and all that smoke Promises and alibis I don't believe I don't believe Told me you would change my world Now I know what you are worth Gone and lost your hold on me I don't believe I don't believe Had me acting like a fool To no use Got me wondering why you Still you're giving me nothing A whole lot of nothing, baby We're set up for something But I'm giving in with the weighting For your darling A zero No hands of a hero Now you're telling me stories But I don't believe I don't believe you Gente, olha a situação Dessas roupas Misericórdia Tava tudo dobradinho Mas a gente abre aqui Pra mexer Misturar o do meu esposo Com as minhas roupas Tá tudo uma bagunça Eu vou ter que arrumar tudo isso Gente, tô até com preguiça Mas bora lá, né? Força na peruca Que vai dar tudo certo Como o chão tá bem limpinho Eu vou colocar aqui tudo no chão Que não tem jeito, né? Então eu vou ter que separar tudo por aqui E tentar separar por categorias Gente, olha isso Como que ficou Misericórdia Olha Aí eu já tirei ali Só a parte das minhas roupas Ainda falta aqui do meu esposo Aí eu vou deixar essas três caixas Mesmo que eu vou botar uma só de shorts Uma só de vestido Outra só de blusas E naquele canto lá Que tá sem caixa Eu vou ver ainda Como que eu vou organizar Eu tenho muitas roupas, gente Muitas não, né? Na verdade Eu tenho uma quantidade de roupas Que tá acumulada Porque eu não tenho ido pra festa Nem nada Então fica tipo vestido de festa Tipo aqui tem um vestido longo Que eu sou apaixonada Por essa estampa Desse vestido longo aqui Só que eu não tô Não tô quase usando ele Porque é longo Eu não tenho saído Quando eu saio é de moto Então acaba ficando complicado Tem esse daqui também Que eu sou apaixonada Aqui tem as roupas de academia Tudo misturado Tem biquíni Sutiã Nossa senhora Muita coisa Eu vou tentar dobrar tudo aqui E organizar, né? Quando eu vim pra cá Eu doei muitas roupas Muitas mesmo Sacos e sacos Então não vai ter muita coisa Pra tirar dali não Porque eu já doei roupas de cama Roupas pessoais Porém Deve ter algumas roupas ali Sabe aqueles rasgadinhos Que você acha que você vai consertar E você nunca conserta? Então Provavelmente tem isso ali Aí eu não sei Se eu tento separar Pra eu costurar Agora você já dobra tudo junto, né? Eu tô sem linha aqui Não sei se eu vou conseguir comprar Nossa, mas é muita bagunça Bora lá Esse casaco branco aqui Eu sou apaixonada por ele Mas olha só o que aconteceu Na viagem Ele manchou aqui Não sei se foi ketchup Ou molho de tomate E eu não consegui tirar De jeito nenhum Tentei todas Todas as misturias possíveis E não consegui tirar Só que eu gosto muito dele Então se você Tem alguma dica aí Pra me ajudar, gente Eu já tentei Ameta de milho Cloro Água sanitária Tudo que você possa imaginar E eu não consegui Então deixa as dicas aqui No comentário Pra eu poder salvar Esse casaquinho Que eu amo ele, gente Eu adoro esse casaquinho Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Não sei se você Tchau. Finalmente acabei aqui, não ficou dos melhores, mas assim, pelo menos tá tudo dobradinho, aí eu separei nessa primeira caixa os shorts e as calças, na segunda também, ali no meio tá as blusas, lá no final tá os vestidos, que são paninhos moles que não é de pendurar, sabe? Aí quando dobra não fica muito bom não, mas aí deu uma organizada. Ali também tá do meu espoço tudo dobradinho, naquele canto de lá tá os cabides que não tem onde colocar, então assim, pelo menos pra achar as coisas já deu uma boa aliviada. E chegou aquele momento de almoçar, graças a Deus. Fiz um macarrãozinho com carne moída bem simples, vou botar um queijinho aqui ralado, e agora vou almoçar, bom apetite pra vocês. Gente, já acabei de me alimentar, graças a Deus, olha, em tudo dá graças, em tudo agradeço a Deus pelo alimento de cada dia. Pode ser mais simples que for, mas devemos sempre ser grato a Deus. E esses dias eu estava com uma vontade enorme de comer ovo frito com arroz, e tinha feijão carregado na geladeira, tinha caldo verde, tinha um monte de coisa, eu não quis comer, eu queria comer só o arroz com ovinho frito. Então assim, às vezes uma coisa tão simples, sabe? Mexe com a gente, é coisa da infância, eu me lembro de quando a minha avó fazia tutu de feijão, assim, amassava o feijão com farinha, e dava na boca, ai gente, que delícia, vó. Vózinha, te amo, sei que você vai assistir esse vídeo. E... é isso, gente, agora eu tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Ah, eu queria falar um negócio pra vocês aqui. Ó, esse dente aqui, ele é escuro, esse aqui, porque eu sofri um acidente, já tem muitos anos isso, eu vou contar pra vocês algum dia, se vocês querem saber. E por isso, ele é assim, dessa cor. Então, quando eu tô falando com vocês, sorrindo, alguma coisa, não é porque os meus dentes estão sujos, não, tá, mocinhos? Eu sei que tem gente aqui que me fala, ah, de gracinha. Não é por causa disso, não, é porque ele realmente é dessa humanidade aqui. Por causa do acidente que eu sofri. Então é isso, gente, agora bora lá terminar de fazer as coisas. Deixa eu limpar a cozinha, guardar a comida e tchau. E olha a situação que está essa vida. Ó, já coloquei aqui o macarrão que sobrou no potinho. Gente, eu não suporto panela dando a geladeira. Olha, eu fico pra morrer. Aí eu já passo tudo pro potinho, que já tem a carne moída, já prontinha também. Aqui tem os legumes, aqui tem queijo triturado. Aqui tem molho de tomate, que eu já deixo assim. Os mais loucinhas pra guardar, a loucinha aqui que eu fiz do café da manhã. Então bora arrumar, né? E depois de tomar um banho bem gostoso. Pra dar uma relaxada, porque a dona de casa trabalha muito. Então vamos tomar um cafezinho. Ah, vou tomar um nescau. Já tá bem aqui, de cara, mas fácil. Não, 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 não. Legendas por TIAGO ANDERSON